Um verão e tanto na Globo Jean-Michel Jarre, no show que emocionou Paris O Mago dos Teclados, num super espetáculo de música e efeitos visuais Jean-Michel Jarre, especial, domingo, dia 30 Um verão e tanto na Globo Ei Jarre, viu só a maneira como estão te tratando no Walking Gun? Vem aqui